Pra vencer não só na fotografia, mas também na vida, você vai precisar de método. Então, acorda, meu amigo! Fala aí, meu povo! Alvanassi! Tá comendo a gente sem, gente? Não, meu Deus, tava comendo uma paçoquinha antes. Alvanassi aqui de novo! Bem-vindos à Fotologia Vlog! Eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo número de inscritos do canal, porque no último vídeo eu agradeci, mas eu não parei pra pensar. Rapaz, tem 40 mil pessoas que querem me ouvir falar de fotografia. Isso não é impressionante? Isso não te deixa impressionado? Isso não te deixa impressionado? Vocês viram do que eu tava olhando pro retorno, não tava olhando pra lente, tava acostumado com esse negócio. Não te deixa impressionado? Eu fico impressionado. É um negócio que me deixa realmente impressionado. Fico impressionado e fico muito feliz em saber que tem esse pessoal aí nos acompanhando, você tá nos acompanhando, eu fico feliz de verdade. E eu tava pensando... Eu tava pensando aqui em como foi possível fazer uma série de coisas legais acontecerem aqui dentro do Fotologia, né? Hoje a gente passou aí de 2.400 alunos, eu acho, 2.300 alunos no Vitamina V, a gente passou aí já de 2 milhões de downloads no nosso podcast, a gente passou de 80, 90 mil pessoas lá, curtiram a nossa página no Facebook, enfim, a gente tem vídeos com um milhão de views no Facebook, que é onde a gente mais tem views, né? E eu fiquei me perguntando, cara, qual foi... O que que aconteceu? Onde foi que... O que que a gente fez pra acertar, né? E eu cheguei a uma conclusão. E essa conclusão é que a gente simplesmente organizou e seguiu um método. Olha que coisa interessante. Um método, uma metodologia. E é engraçado a gente pensar que tudo que funciona, tudo que dá certo dentro da nossa vida é porque a gente seguiu uma metodologia, alguma coisa pré-definida, né? Com consistência dentro da nossa vida de maneira a atingir um resultado. Mesmo que às vezes a gente não perceba, né? E eu resolvi trazer pra vocês aqui uma metodologia que eu sei que funciona, uma metodologia que inclusive eu tenho uma partezinha dela, né? Que é a metodologia que a Mi, a Milena Klein, a minha coach, que é essa menina aí, ó. Ela me apresentou aí com o trabalho dela, quando eu fui efetivamente treinado por ela, né? E, cara, isso me fez muito bem. Eu sempre fui um cara relativamente disciplinado e tal, mas eu tava num momento bem complicado da minha vida e parece que ela veio assim como uma benção, assim, né? Pra me ajudar nesse momento, me mostrando que existe um caminho, existe um método que você pode seguir pra alcançar resultados extraordinários, pra alcançar resultados que você pensa que nem são possíveis hoje. E ela é, ela tem, ela faz um trabalho, né? De treinamento, de coaching. Você pode até procurar por ela. Vai estar os dados aí na descrição do vídeo. Ela fez uma coisa muito legal que eu vou te indicar aqui agora, que é o livro. É, olha que bacana. O livrinho, inclusive, ó, tá virado, né? O livrinho, inclusive, é no saquinho. Olha que bonito. Vou fazer um unboxing do livro dela, ó. Um saquinho, né? Vem um saquinho bacana. Dentro vem o livro, ó. Acorda, meu amigo. É o nome do livro. E aqui, além disso, também... Gente, eu amo essa câmera. Viu que o foco sai, já vem no meu rosto? É o máximo. E além disso, tem também aqui, olha que bacana, tem o marca página, o marcador de página. Olha que bonito. Aqui. E tem também uma canetinha. Todas elas personalizadas, tal, um negócio legal. Esse é o kitzinho que você pode comprar aí do livro da mim. Por que que eu gosto tanto desse livro? Eu gosto tanto desse livro. Eu vou te mostrar por uma coisa. Olha que legal. Tem uma coisa muito especial nesse livro aqui. Você encontra aqui pra vocês? Além do método, obviamente, que ela entrega no livro, ela tem um prefácio que foi escrito por um cara. Que eu vou te mostrar quem é aqui, pô. Sim! Esse é o primeiro prefácio que eu escrevo pra um livro na minha vida. Eu escrevi o prefácio do livro da mim. Olha só que bacana, cara. Foi muito legal escrever esse prefácio porque é uma metodologia no qual eu acredito, né? E esse é um livro diferente. Esse é um livro muito bacana. Primeiro porque ele é um livro que até pra essa galera que não gosta de ler, né? Ele vai ser interessante porque é um livro todo coloridinho. Olha só que bonito. Olha só que legal. E a proposta do livro é... Olha que bacana. Ter uma atividade diferente por dia, cara. Então, a ideia é que você demore 100 dias. Ele tem 100 dias. É uma jornada de 100 dias que vão te ajudar aí a conquistar o sucesso, a mudar a tua maneira de pensar e vão te colocar aí nos trilhos aí pra que você atinja não só um... Não tenha só um desenvolvimento maior dentro da tua carreira como fotógrafo, mas tenha também um desenvolvimento maior aí na tua vida, cara. É um negócio muito bacana que vai te ajudar em todos os sentidos. Você pode mudar hábitos, você pode fazer uma série de coisas baseadas na metodologia que a Mi compilou aqui nesses 100 dias. Uma coisa muito interessante que tem aqui é isso aqui, cara. Olha, vou mostrar pra vocês. Todos os dias são acompanhados de um QR Code. Olha lá que legal. Esse códigozinho você pode colocar o seu celular e você vai ter um videozinho de suporte, cara. É um vídeo extra, um conteúdo a mais que você vai ter aí pra dar suporte em cada dia ao longo da tua jornada. É legal colocar esse hábito no teu dia a dia porque você vai aos poucos conhecendo algumas coisas, se doutrinando e mesmo que você não faça atividade, só o fato de você ler já vai te ajudar bastante, tá? Eu te recomendo que faça as atividades e aceite o desafio. Aceita a jornada de 100 dias, cara. Tenta agir zerado aí como fala a mim, né? E completar a jornada, ler o livro em 100 dias, executar 100 atividades e ver o que acontece na tua vida. mais um desafio que eu te proponho aí. Cara, isso aqui não vai te tomar mais de 10 minutos por dia, pelo amor de Deus, cara. O que que são 10 minutos por dia pro teu desenvolvimento pessoal? Então, dedica aí. 10 minutos por dia pra aprender um método, uma coisa bacana que vai fazer realmente a diferença aí na tua vida, vai fazer a diferença pra ti como profissional e como pessoa. Então aí, ó, a minha dica do dia, a minha dica pra que você se desenvolva como profissional, a minha melhor dica é seguir um método que é testado e aprovado. Você quer saber quem testou e aprovou esse método? Euzinho aqui. Então se você curte o nosso trabalho, dá essa chance. Olha aí, tá aqui o livro Acorda, meu amigo, o livro da mim que vai te dar um método bem legal, interessante, didático, um método fácil pra você seguir aí e que vai ser muito divertido também, além do mais, né, pra que você consiga se desenvolver. E pra você que ficou aí até o final, eu vou te dar uma dica de um videozinho pra você assistir também, que são aí os 5 passos pra você se tornar um fotógrafo de sucesso. Um vídeo que eu gravei tem um tempo já, mas um vídeo que eu gosto bastante, então acessa aí e dá uma olhada nesse vídeo também.